Bem-vindos ao Boa de Barbária, a gente vai falar sobre os dois primeiros livros escritos pelo Gabriel Garcia Marques. Bom pessoal, esse ano eu comecei a participar de um projeto da Tati, do arroba na contracapa lá no Instagram. Eu vou deixar o post em que ela anuncia o projeto aqui embaixo pra vocês, em que a gente vai ler toda a obra ficcional do Gabriel Garcia Marques, o prêmio Nobel da Colômbia, em ordem cronológica. Então a gente teve, eu e a Tati, um projeto juntas em que a gente leu a obra jornalística, a gente acabou lendo também a única peça de teatro que o Gabriel tem e que não foi publicada no Brasil, lá no Instagram eu fiz uma curta resenha, vou deixar aqui também nos comentários pra vocês darem uma olhada. E agora a gente vai começar a ler essa literatura ficcional do Gabriel Garcia Marques, então romances e contos, a gente termina, se eu não me engano, ali na metade de 2023, é super tranquilinho, ele tem vários livros curtinhos e os livros maiores estão divididos ali em dois meses, mais ou menos, então dá pra ler com tranquilidade. Hoje eu vim falar com vocês sobre as duas primeiras obras que a gente já leu, a primeira delas então é A Revoada, esse livro aqui com edição da Editora Record, tem tradução do Joel Silveira. Esse livro aqui me surpreendeu porque eu não sabia que a obra do Gabriel Garcia Marques se interligava por personagens e lugares. E pra mim a surpresa é que já ali, Cegando em Solidão, esse livro vai se passar em macondo e a gente vai ter uma pequena aparição do Coronel Orelhino Boendia, que é um personagem também da obra-prima do Gabriel Garcia Marques. E é bem legal esse livro porque eu acho que ele só cresce conforme a gente conversa sobre ele. Ele vai contar a história então de um homem chamado de doutor que vem a falecer nesse povoado, ele tá ali falecido na cama como se fazia antigamente, se fazia todo o velório dentro de casa, e o homem que o recebeu nesse povoado, que é um coronel, ele tá arrumando e organizando com a família pra ir até essa casa onde o doutor está. E aí a gente descobre que a cidade inteira não quer que esse homem seja enterrado. E isso é muito legal, porque a epígrafe do livro traz um trecho de Antígona, que diz assim, E a respeito do cadáver de Polinice, que morreu miseravelmente, dizem que se publicou um édito proibindo que qualquer cidadão lhe desse sepultura ou chorasse, mas ao contrário que fosse deixado em sepulto e sem direito as honras do pranto, que o deixassem como saborosa presa as aves que se decidirem a devorá-lo. Dizem que esse édito o bom creonte fez apregoar por mim e por ti, isso é, por mim e a que me virá pra anunciar essa ordem aos que não a conhecem, e que a coisa há de ser feita de qualquer maneira, pois quem se atrever a fazer algo do que ele proibiu será lapidado pelo povo. Então a gente tem essa peça, né, grega, que conta a história da Antígona, que tem o seu irmão assassinado e a proibição de sepultá-lo. E ela vai defender, então, o direito de qualquer cidadão de ser sepultado e vai confrontar essa ordem do creonte. Aqui a gente tem o movimento inverso. A gente tem uma cidade inteira que não quer que o doutor seja sepultado e o homem que o recebeu quando ele chegou ao povoado tentando fazer com que esse sepultamento aconteça. Essa história é narrada por três personagens, e são eles o próprio coronel, a filha dele e seu neto. Então são três gerações de uma família que observaram a vida do doutor de diferentes pontos de vista e com diferentes lacunas e presenças. Então esse romance, ele já tem aqui, por exemplo, além da referência à Antígona, ele também tem uma referência à Mrs. Dalloway, por dois fatores. Um, pela narrativa em pensamento, né, em fluxo de consciência. Então a gente vê essa narrativa trocando de personagens e mudando de tempo o tempo todo. Além disso, a gente tem também a evidente referência de uma narrativa de um único dia. Porque apesar de a gente ter esses flashbacks, tudo acontece naquela quarta-feira em que o doutor está morto, recém-morto, descoberto morto. E aí a gente tem essa narrativa acontecendo basicamente dentro da casa. Acontece só o deslocamento primeiro, no começo, da casa do coronel para a casa onde o doutor está. E a gente vai rememorar, então, toda a história desse homem que veio para a casa do sargento com uma indicação do coronel Aureliano Buendia e que se estabeleceu na cidade e que conseguiu, conquistou o ódio do povo por uma recusa de atendimento em um momento grave. E esse livro, ele vai contar muito sobre uma mudança histórica na cidade de Macondo, né. E para quem não conhece a obra de Gabriel Garcia Marques, Macondo é uma cidade ficcional. Não se sabe exatamente se ela fica na Colômbia. Mas, pelas pequenas dicas que ele deixa na literatura dele, é possível especular algumas coisas, como, por exemplo, a guerra que acontece logo ao começo do livro. A gente pode especular que é a guerra dos mil dias. Ela aparece muitas vezes na obra do Gabriel Garcia Marques. Depois, a gente também tem um momento em que a gente sabe que a cidade está mudando por causa da presença de uma empresa que chegou naquela cidade. E a gente pode especular que é o United Fruit Company, que alguns anos depois dessa narrativa, esteve envolvida em uma grande violência que matou muitas pessoas e que causou um grande furor na Colômbia. Foi um verdadeiro massacre o que a United Fruit Company fez lá. E a gente pode entender esses eventos históricos que o Gabriel Garcia Marques coloca entre esses dois eventos que acontecem na Colômbia, mas isso nunca fica claro pelo próprio Gabriel Garcia Marques. Também é interessante ver como ele se utiliza da figura desse coronel como uma figura de autoridade, meio que fora da lei, no sentido de que, independente dos poderes que ele tenha, que fazem parte do cargo dele, ele também exerce um poder social. E é assim que ele pretende impor esse sepultamento do doutor, ainda que não exista nada de contra-lei, apenas uma tentativa do povo de não sepultá-lo pela inércia, pelo não fazê-lo, por abandoná-lo. E a gente sabe que essa questão da morte, do sepultamento, tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente não sepulta, a gente está dizendo que aquela pessoa é indigna. E isso é feito como uma forma de retaliação às atitudes que esse doutor teve anteriormente. Ou seja, desde a sua primeira obra, o Gabriel Garcia Marques está tratando de questões sociais muito importantes e também já começa a escrever o que ele quer que seja lido sobre a América Latina lá fora. Ele já se inspira em grandes figuras da literatura mundial e traz para a sua obra muitas referências. No segundo livro de Gabriel Garcia Marques, aqui comigo, é o Ninguém Escreve o Coronel, com tradução do Danúbio Rodrigues. Esse aqui é ainda mais curtinho, é uma novela, e a gente tem a história de um coronel que participou possivelmente da Guerra dos Mil Dias também e que espera receber uma pensão e ele teria direito a essa pensão por ser um veterano de guerra. Há anos que foi autorizada pelo governo que ele recebesse esse valor e ele vai todas as sextas-feiras no correio para esperar alguma notificação de que esse valor será pago. Só que fazem anos, décadas que ele vai e nada acontece. Ao mesmo tempo, a gente tem essa narrativa também se passando em Macondo. Mas uma Macondo já, que é muito violenta, uma Macondo que já está numa situação de pobreza extrema. Então a gente tem, por exemplo, um homem que morre de causas naturais e é dito que é a primeira pessoa que morre de causas naturais em muito tempo. O que significa que quem morre ali morre de morte matada e não de morte morrida, o que demonstra essa violência do espaço. O próprio filho desse coronel é um garoto que escrevia para os folhetins contra o governo que criavam galo para participar de rinhas de galo e que acaba por ser assassinado por causa de seus ideais políticos e por estar em lugares clandestinos. É muito interessante porque durante toda a obra esse coronel se encontra com pessoas que estão passando esses folhetins revolucionários e entregam para o coronel um sentimento de partilha dizendo ó, aqui tem um texto do seu filho se você quiser ler. E ele carinhosamente guarda todos eles no bolso ainda que ele saiba que ele pode sofrer as consequências de ser encontrado com material subversivo em um momento em que aquele lugar está passando por um regime autoritário. É interessante dizer que o Gabriel Garcia Marques tem uma relação muito forte com a política para quem não o conhece. Ele foi um grande militante da esquerda ele fez diversos projetos com o Estado cubano pós-revolução então com o Fidel e ele também fez algumas declarações políticas até algumas que ele não conseguiu cumprir como dizendo que ele não escreveria nenhum livro até que o Pinochet saísse do poder. Ele escreve mas ele faz de tudo também para que esse ditador seja destituído. Então as suas obras elas têm esse caráter político muito forte não só da construção de um imaginário do que é a América Latina para fora que é uma ideia que eu acho que fica mais forte conforme ele ganha a projeção internacional então aqui é uma semente disso mas ainda muito incipiente e também para os seus ideais de esquerda e aqui ele está falando dessa potência do povo de ser revolucionário de se unir e dessa repressão policial e do Estado das ferramentas do sistema para calar essas pessoas quando o filho dele morre ele herda esse galo e é quase como se ele herdasse uma fagulha porque o filho dele era uma promessa de um futuro diferente que lhe foi tirada então o passado das guerras não lhe dá atenção o futuro que estava na figura do filho também lhe foi tirado é uma população destituída de passado e a quem é impossibilitado o futuro então a gente tem uma estagnação muito forte nesse livro e uma tentativa de ganhar ou de receber algo pela inércia a maior parte do tempo esse livro a gente vê essas figuras centrais esse homem e sua esposa que sofre de asma com a saúde deteriorada com alimentos em falta e ainda assim dizendo vai chegar vai chegar muito mais ele do que ela ela instiga ele muitas vezes a tentar vender um relógio a conseguir dinheiro de outras formas eles chegam a ter uma briga no final do livro que é bem legal bem divertido como essa essa briga se encerra mas de alguma forma o movimento que ele faz de proteção desse galo da tentativa de manter esse galo como uma possibilidade de futura é quase como se a gente invertesse a ordem das coisas nesse continente que no mapa mundi está invertido que no na ordem das prioridades as coisas estão invertidas em que os ricos ganham mais pagam menos os pobres ganham menos e pagam mais impostos nos valores das coisas e tudo o resto em toda essa inversão é o pai que herda do filho uma possibilidade de construir o futuro e isso está colocado ali nessa figura do galo porque esse galo pode dar o dinheiro que vai alimentar essa família mas também esse galo é briga é o inverso da inércia que faz esse esperar que faz esse pai esperar dinheiro todas as sextas-feiras por décadas então é uma novela curtinha mas intensa na primeira página o Gabriel Garcia Maris que consegue fazer você já estar apaixonado pelo primeiro personagem que é o coronel porque ele já começa nos mostrando a precariedade e ao mesmo tempo a solidariedade que ele tem com a esposa o primeiro capítulo do livro é assim o coronel destampou a lata do café e notou que apenas restava uma colherinha de pó tirou a panela do fogo jogou no chão de barro batido a metade da água e raspou de faca todo o interior da vasilha até botar na panela o que restava uma mistura de raspas com fecuge sentado junto ao fogão em atitude de confiada e inocente expectativa enquanto o café não fervia o coronel como que se sentiu brotar de suas tripas cogumelos e lírios malignos era outubro eis uma manhã difícil de vencer esta mesmo para um homem de sua fibra sobrevivente de tantas outras manhãs havia 56 anos desde que acabara a última guerra civil que ele não fazia outra coisa se não esperar outubro era uma dessas raras coisas que chegavam quando entrou no quarto trazendo o café a mulher abriu o mosquiteiro da cama ela sofreu uma crise asmática a noite inteira e agora atravessava um estado de modorra mesmo assim ergueu o busto para apanhar a xícara e você disse já bebi o meu mentiu o marido ainda restava uma colherada foi quando começaram a tanger sinos afinados e aqui começa a história então nesse momento a gente já vê essa abnegação do homem que há 56 anos espera o recebimento da pensão e que coloca o café para a mulher todo o café que há e mente para ela dizendo que já tomou o seu para não ter que dizer para ela que eles precisam partilhar ou que não há o suficiente então aqui a gente já consegue 100% abraçar esse personagem e entender o que socialmente ele representa esse homem que já foi coronel e agora passa fobe é assim também que o estado trata aqueles que não estão no alto escalão os sargentos por exemplo os presidentes os prefeitos então tanto político quanto nas forças armadas na marinha na força aérea para eles essa parte principalmente nessa guerra uma guerra entre dois partidos que disputam a hegemonia de um país que acaba até resvalando em outros espaços a guerra dos mil dias também acabou influenciando um pouco no Panamá e a própria divisão geográfica do país por isso é uma guerra tão importante na obra do Gabriel Garcia Marques e também em qualquer obra que faça referência a história da Colômbia como encanto a guerra que faz a abuela fugir é a guerra dos mil dias também aqui a gente também tem uma referência ao coronel Aureliano Buendia tem um momento em que o coronel faz um comentário sobre uma decisão do Buendia mas que não fica muito certo para o leitor pelo menos lendo essa obra sozinha o que ele quis dizer com aquele julgamento sobre a escolha do Buendia mas talvez a gente entenda quando a gente ler outros livros ou ao releiro sem anos de solidão que é o livro que foca então nessa família bom pessoal espero que vocês tenham curtido essa resenha dupla pretendo trazer mais livros do Gabriel Garcia Marques para vocês o terceiro escrito por ele é o primeiro de contos que é o Funerai de Mamãe Grande e eu espero também trazer para vocês aqui e que seja um conteúdo tão massa quanto esse aqui se vocês gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com a minha rosa que vai aparecer na tela ou no botão escrever-se em vermelho aqui embaixo isso é muito importante para mim a gente está quase chegando em 9 mil inscritos no momento em que eu gravo esse vídeo e é sempre bom ter mais de vocês para compartilhar literatura não se esqueçam também de clicar no gostei aqui embaixo no joinha isso ajuda muito a divulgar o vídeo na própria plataforma e o B de Barbária chegar mais longe também não posso esquecer de mandar um beijo especial a todos os apoiadores do Catarse então se você quiser apoiar o B de Barbária financeiramente você pode fazer isso a partir de 8 reais ao mês no catarse.me barra B de Barbária esse link vai estar aqui embaixo no comentário fixado um grande beijo aos que já colaboram e até a próxima e até a próxima e até a próxima